A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Olha este estádio, é impressionante. Um dos mais bonitos que eu já vi. E então, hein Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Se o cara já se chamar Hulk, você é obrigado a respeitar. Jogando o que ele joga, marcando o que ele marca e armando o que ele faz, é jogador sempre importante para qualquer equipe. É, é, acho que eu vou concordar com você. O árbitro apita e começa a partida. Agora é a vez de Deverson. Meteu a bola para frente. Tentou o passe. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Dá para dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Ele mandou a bola para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Opa! Que beleza! Essa foi por muito pouco. Aí não tem o que pensar, tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no bairro. Escarpa. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até ali de fundo. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? É a ideia básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a tema de frente. Preparou! Pedro! Gol! O grande jogador é um cara que cria espaços como ele. Não tinha brecha, ele descobriu esse buraco e acabou fazendo um belo gol. Caminho aberto. 1 a 0. Já tem a vantagem. Para ter a vitória definitiva, precisa fazer mais um. Agora com o Gabriel. Abriu o jogo na frente. O goleirão mandou lá para a frente. Escarpa. Guilherme Arana. Meteu um bico nela. Lá para a frente. Deverson! Gol! O Atlético Mineiro acorda na partida. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito. Pedro! Afogou. Esse é o tipo de jogador que transforma em um centímetro quadrado com o Atlético de Revenha. A bola chegou e ele bateu. Está assim que se faz. Procurou alguém ali na frente. Lá vem o time... Gabriel! Defesa fantástica! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Rup! Agora é a vez de Deverson! Vem o passe... Hulk cruza. Lá vem a partida! Foi uma boa finalização. Faltou um pouquinho para entrar. Recebeu em boa. Vai arriscar daí! Gol! Que bela virar! Capita o árbitro, fim da primeira etapa. A bola já está rolando lá embaixo para a segunda etapa. O Flamengo tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que... Emendou! Chegou bem, recuperou a bola. Chutão para frente! Wesley jogou na frente para ver o que dá. O tempo está passando e eles continuam atrás do placar. Daverson! E a Rascaeta! Jogou a bola lá para frente! Hulk cruza. Corte providencial do passe. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Pedro! Bola enfiada entre a marca... Gabriel! Mandou na trave! Que linda metida de bola! Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Bola enfiada pelo meio da defesa. Opa! Aqui Belen subiu e meteu a cabeça na bola. Boa defesa! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. E o time perde a bola no ataque. Ele estava esperto no lance, hein? Alexandro! A metida de bola! E a Rascaeta! O time tenta se organizar porque a coisa pode mudar de uma hora para outra. Está chegando o final do jogo e tem que tentar. Bela o drible, enganou a marcação. Lá vem a bomba! Gol! O jogo estava terminando e eles conseguiram buscar o empate. Eu sei. Meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. Mais difícil ainda para eles. Apita o árbitro, fim da partida. Os dois times lutaram, correram, buscaram o gol para tentar a vitória. E ninguém conseguiu a vantagem. Um empate foi majestu. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? Obrigado não por dividir mais esta transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar esta transmissão. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto